Nesta época de Natal as pessoas costumam ficar bem mais solidárias. E se você quiser ajudar quem precisa, a gente tem uma dica. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, está fazendo uma campanha e vai arrecadar doações para a Associação de Pais de Crianças com Deficiência, a ADEME, que tem sede aqui em Manaus. Desde o primeiro ano de vida, a Evelyn tem apoio da ADEME. A Associação de Pais de Crianças com Deficiência presta alguns serviços essenciais para o desenvolvimento dela. Ela já se vira, o pescoço é duro, porque ela era toda molezinha, né? Já faz fona, que ela está tentando fazer o barulhinho, o som. E eu estou vendo muito avançado já o tratamento dela, melhorou bastante. A fisioterapia é feita duas vezes por semana na instituição e ajuda a Evelyn, que tem paralisia cerebral. Às vezes, quando nós fazemos a reavaliação anual, nós observamos pequenas evoluções, as mães relatam, olha, doutor, a menina está fazendo isso, começou a fazer isso, começou a levantar a cabeça, começou a girar. Então, são esses desenvolvimentos que a gente trabalha para que a criança tenha o desenvolvimento normal de uma criança. Assim como a Evelyn, outras 88 famílias são beneficiadas pela instituição, mas para continuar ajudando, a ADEME precisa de apoio. Precisamos de voluntários na área profissional, de fisioterapeuta, de fono. Uma outra forma de ajudar é através de doações. Neste fim de ano, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia quer mobilizar os 17 mil profissionais para colaborar. Nós escolhemos a ADEME por entender que os deficientes mentais precisam de uma atenção muito especial. Então, o nosso conselho realmente ultrapassou essa barreira e quer assisti-los nesse momento. Mas claro que isso se estende para todos. Quanto mais doações, melhor. Afinal, as famílias assistidas são carentes. As doações podem ser alimentos não perecíveis, leite em pó e principalmente fraldas geriátricas. Tudo que vem para cá é dividido conosco, com as crianças. Tudo que vem é bem-vindo. Muita fralda, bastante fralda, que as crianças usam, bastante fralda.